É o brilhinho Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me começou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me conquistou Apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu peixe molhado Sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que dá tudo acabar? Não me deixei E você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser que eu sou 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 A ser que eu sou